E aí pessoal, tranquilo, tudo bem? Devanir aqui, tá? E hoje a gente vai estar tratando aí de um assunto bem interessante pro pessoal que precisa fazer acesso remoto no trabalho, ou enfim, o pessoal que precisa fazer home office, né? Principalmente agora, nesse momento. Vou passar pra vocês uma alternativa que seria referente à aplicação o TeamViewer em causa, tá? O que é o TeamViewer? Primeiramente, vocês já ouviram falar o que é, só sabem o que é acesso remoto? É quando você faz o acesso no computador que você precisa de uma forma que você não esteja necessariamente na frente dele, né? Ou atrás dele, dependendo do ponto de vista. Mas seria exatamente isso. Você fazer o acesso sem a necessidade de estar realmente em contato com a máquina física, certo? Pra isso, existe N aplicações, mas eu acho que a mais prática disso seria o TeamViewer, tá? O TeamViewer, ele é pago, só que ele tem uma opção gratuita, no caso, né? Bom, como ele funciona? Ele tem aqui a parte de download, só dar um clique em download. Pessoal, só fazer um parênteses aqui, esse vídeo foi uma sugestão de um amigo meu, aqui foi o Johnny Everbraz, o nosso querido Johnny, ele falou, cara, por que você não faz um vídeo referente a acesso remoto, no caso, quando as pessoas vão necessitar fazer trabalho home office e tudo mais, poder saber o que fazer? Falei, ótima ideia, vou estar gravando. Valeu, Johnny, abraço. Aqui em download, vocês veem que existe pra todos os sistemas compatíveis que a gente tem no mercado, né? Tem pra Windows, pra Mac, pra Linux, pra Chrome e OS, pra Raspberry, Android e OS, tá? No caso, todo mundo usa pra Windows, né? Vamos dar um clique em Windows, se eu poder verificar. Tá? Pra Windows, tá? É, questão dos cookies embaixo, deixa ali. Bom, baixar a TeamViewer, dá um clique aqui, baixou a instalação, provavelmente deve ser Nest, Nest, Nest Install, no Linux é um pouco diferente, mas também não tem nada de demais nisso, certo? No Linux, não tem coisa diferente que tem, diferente de um gerenciador de pacote comum que a gente é acostumado a instalar programas sem ser no terminal, não vai dar certo se você fizer dessa maneira, se não for no terminal, porque precisa de dependências. Existem bibliotecas dependentes que precisam ser instaladas, tá? Essa é só questão de detalhe. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês como é feito isso dentro do Linux também. Mas, fez o download, fez a instalação? Vamos abrir ele aqui. Fez o download, fez a instalação, fez a execução dele, ele vai mostrar pra vocês aqui, a senha de vocês, aliás, desculpa, o ID de vocês, e a senha. Então, vamos por assim, tendo isso em mãos, vocês vão ter que deixar o TeamViewer aberto, e verificar se ele tá aqui, pronto pra conexão, não sei se tem internet nele. Vocês deixam esse TeamViewer aqui, que tá aqui abertinho. E aqui, vocês vão ir até a máquina de vocês. Na máquina de vocês, vocês vão colocar o quê? o ID da máquina que vocês pegaram lá, certo? Eu vou colocar o ID, e a senha aqui, pra poder ter acesso. Feito isso, ele vai conectar na máquina, e vocês vão ter acesso à máquina de vocês aí, certo? Bom, pessoal, é só uma dica rápida, só pra vocês saberem quais são as possibilidades de acessar o remoto, e o que é acessar o remoto de uma maneira mais ampla, sem muito aprofundamento. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só colocar nos comentários aí. Abraço pra todo mundo.